Fala pessoal, tudo bem? André Camargo aqui mais uma vez e hoje eu vou mostrar para vocês o que fazer para tirar ótimas fotos de skate e não essa parada zoada aí que vocês viram na capa do vídeo, beleza? Então fica no vídeo que hoje vai ser muito bom para vocês que querem iniciar no mundo da fotografia de skate. Vamos nessa? Para a gente começar aqui, a gente precisa entender o que faz uma foto de skate ser boa. Isso é bem simples, uma boa foto de skate conta uma boa história, ou seja, essa história vai mostrar o skatista, vai mostrar a manobra e vai mostrar o pico. Simples assim, independe se você está tirando com o celular ou com uma câmera profissional. Se você aborda todos esses elementos de uma boa história, você vai ter uma boa foto, beleza? Então para a gente começar aqui, eu quero dizer para vocês que eu vou mostrar primeiro alguns recursos, o que você pode estar fazendo quando você for tirar suas fotos para elas ficarem melhores, depois eu vou levar vocês para o computador e mostrar ali alguns exemplos de algumas fotos que não são boas, o que você pode estar evitando para não fazer aquilo, beleza? Então é o seguinte, é extremamente importante quando você for tirar uma foto que você preste atenção no seu enquadramento, que o seu enquadramento vai mostrar o skatista, vai mostrar o pico e vai mostrar a manobra. Sem dizer que aquelas fotos ali que tem um skatista e o fundo é o céu e você não vê mais nada, ou que o cara está mandando uma manobra, pulando uma escada, mas você não vê o fim da escada. É válido ressaltar aqui que um bom enquadramento vai ajudar a contar a sua história, porque ele vai dar a dimensão do que estava acontecendo ali. Se você está tirando uma foto cortando a escada, você não está mostrando o final dela, você não está ajudando a quem vê a foto ter noção da dimensão da escada, se é uma escada alta, se é uma escada baixa, se é uma escada comprida, se ela não é comprida. Enquadrando tudo ali muito bem feitinho, você vai estar dando esse contexto, essa informação para quem está vendo a foto. E aí, com certeza, se for um pico difícil, essa dificuldade do pico vai valorizar a manobra, consequentemente, a sua foto também vai ser valorizada. Então preste atenção nesse enquadramento, que isso é extremamente importante, beleza? Outra coisa que você também deve estar se preocupando na hora de tirar foto é o moment. O tão falado moment e tal. E o que é isso? O momento da foto do skate é aquele momento mais dramático da manobra, entendeu? O momento que o cara está mais alto na manobra, ou que ele está mais esticado, entendeu? É uma parte mais dramática. Basicamente, o momento é o melhor momento para você tirar aquela foto. Dependendo do equipamento que você esteja usando para tirar suas fotos, é bastante interessante também que você se preocupe com a iluminação. Se você está tirando fotos durante dias bastante ensolarados, com sombras bastante fortes, você tem que ficar atento, né? Às vezes, você vai pegar um lugar que a pessoa vai ficar muito escura, ou que o céu vai ficar muito estourado. Então, assim, tentar arrumar ou um horário melhor para tirar foto, se possível, claro, ou tentar contornar esse problema com a iluminação. E aí que chega a galera usando os flashes, né? Os flashes estão aí primeiro para suprir essa falta de luz em alguns momentos, ou acrescentar um pouco de luz quando falta, né? Para compensar. Então, se você está num lugar que tem muita sombra, o flash vai compensar essa sombra, e aí você vai ficar com uma imagem, com uma exposição mais uniforme, né? Não vai ficar ou ser muito claro, ou o skate está muito escuro porque ele está sendo tomado pela sombra. Vai ficar uma parada bem uniforme. E isso é muito massa. E o outro motivo também da galera usar o flash é para destacar o skatista ali na manobra. Agora, tenha em mente que você não é obrigado a ter um flash para tirar fotos de skate. O flash dá uma estética bastante diferente, mas ele não é necessário em todas as situações. Ele justamente vai ser mais necessário quando você tiver algum problema com iluminação, e estiver variando bastante entre sombras e uma luz muito clara, sacou? Se você não tem, não se preocupe, se vire com o que tem, que você também vai conseguir tirar fotos muito boas, se preocupando com as outras coisas que eu te disse antes, beleza? É sempre válido lembrar aqui também que fotografia é arte, né? Então você fica livre para criar. Eu estou te dando algumas dicas aqui para fazer a receitinha, o feijão com arroz ali, a coisa básica que vai dar certo, que vai ficar bom. Bom, se você quiser experimentar, experimente, faça algo diferente porque você está querendo aquilo. Por mais que fique bom ou não, só não me venha fazer coisa assim, aleatória, na loucura, sem saber o que você quer fazer, porque a chance de ficar ruim é quase 100%, beleza? Então, saiba disso, saiba o básico do que fazer bom, e aí, se você quiser fazer diferente, faça com propósito, beleza? Beleza? É, show de bola, não tem erro. Essas dicas aqui, velho, é sucesso. Você colocou ali, a foto vai ficar boa. Enquadrou bem, pá, show de bola, beleza? Então vamos para o computador agora, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que não fazer, e vou te falar o porquê que ficou ruim, sacou? E o que você pode fazer para estar melhorando. Então vamos nessa. Beleza, já estou aqui com o computador aberto, eu vou mostrar para vocês nesse site o que você não deve fazer, né? Quando você procura foto de skate, é comum você achar esse tipo de foto, e eu vou mostrar aqui para vocês porquê que não é legal, beleza? Então, o primeiro assunto aqui que eu vou comentar com vocês vai ser o tal do moment, né? E eu vou mostrar aqui duas fotos de flip, como é que elas ficam diferentes. Então, olha só, beleza? A gente vai procurar aqui. É muito comum a gente ver galera começando a tirar foto desse jeito, ó. O cara está saindo do chão, você vê que ele vai girar o flip, mas o cara não quis esperar um pouquinho a mais para tirar foto. E aí não ficou tão dramático, né? Sem contar aqui que o cara está de costas, você só vê a bunda dele e tal, não é um melhor enquadramento que você fazia não. Beleza. Aqui, nessa outra foto, você já vê um momento totalmente diferente. Você já viu que nessa situação, o skate já girou e ele está catando. Então, você vê ele aqui com a perna esticada, quase como se estivesse dando uma voadora para pegar o skate. Ele está muito mais alto no ar, né? Você não vê aí o skate tão na vertical. fica um momento muito mais interessante, né? Isso no caso do flip. Cada manobra vai ter um momento mais interessante. Mas isso aqui é para vocês entenderem a diferença que faz tirar foto num momento certo ou errado, beleza? E outro exemplo aqui de momento, né? Que é o mais clássico de vocês verem quando a galera começa a tirar foto. Vai mandar o Wally e faz essa maravilha aqui, ó. Olha só que foto linda, meu! Nossa Senhora! Não vou nem falar nada. É só isso, ó. Só pegue o sorriso dele e veja essa manobra aqui em momento maravilhoso. Então, beleza. Outra coisa que eu vou comentar aqui com vocês agora é o enquadramento. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, esse aqui. Ignora o fato que ele não está mandando nenhuma manobra. que dizem que deve ser, tipo, ator para fazer foto de campanha, de publicidade ou qualquer coisa. Mas olha só aqui, ó. Você não vê a cabeça do cara, você não vê o final da rubazinha que ele está andando. Você não tem informação para dar contexto nessa foto, sacou? Tipo, você não tem informação. Por mais que fosse um teozinho, um nose, um crook de qualquer coisa, se fosse desse jeito não ia ficar legal? Tenda a chegar um pouco mais para trás, contextualiza, mostra ali o comprimento dessa casinha, né? Da ruba. Mostra ali o skatista em cima da manobra. Fica mais interessante. É um detalhe muito pequeno, é só chegar para trás e conserta. Outra coisa também que você vai ver bastante de enquadramento é isso aqui, ó. E aí? O cara está... Subiu na manobra? Não subiu? Ele está... Onde é que ele está andando? Ele vai cair no solo? Ele vai cair em uma outra transição? Numa 45? Você não sabe. Dá o contexto. Enquadra direito. Mostra tudo o que está acontecendo. Fica melhor a sua foto. Aqui o cara está só solto no ar. Você não sabe o que está acontecendo. Sacou? São coisas bem simples, né? Mesma coisa aqui, ó. Você não tem noção do onde o cara está indo, para onde ele vai cair. Aqui o cara ainda teve o braço decapitado, o capacete também decapitado. Preste atenção também que faz uma diferençazinha. Fica mais legal e harmônico a sua foto. Aí de novo essa maravilha desse óleo, né? Vamos nem... Vamos passá-lo. Isso aqui também, ó. De novo. O cara perdeu a cabeça. Que coitadinho que ele fez para perder a cabeça. Enfim, vocês viram aqui que poucas coisinhas deixam a sua foto totalmente zoada, né? Então quando vocês forem tirar as suas fotos, tome cuidado para não terem esse tipo de probleminha que vai deixar a foto de vocês um pouco mais zoada do que ela ficaria se você não tivesse feito esses errinhos, né? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre uma foto boa e uma foto ruim e como vocês alcançarem essa foto boa. O que vocês vão pensar na hora de tirar essa foto, né? Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se vocês quiserem ver outro vídeo de eu mostrando um pouco o meu processo criativo de como eu edito as minhas fotos de skate, vou deixar aqui nos cards o link para esse vídeo, beleza? Então, se atentem nesses detalhezinhos que eu te falei hoje que vocês vão tirar fotos de skate bem melhores, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.